Música 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 Eu quero que você desculpe, responda a Deus. Diz-lhe qual é o seu exército, qual é o seu exército, qual é a verdade. O que é que você quer oferecer a Deus nesse momento, disponível nesse coração ao seu sangue? O que você quer oferecer a Deus nesse momento? O que você quer oferecer a Deus nesse momento? O que você quer oferecer a Deus nesse momento? Qual é o seu exército? Por que você precisa pedir uma formação para você? Ação para você. Qual é a verdade que você quer oferecer a Deus nesse momento? Amém. 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 Amém.